Mas quando eu bebo, eu declaro. Eu não sei se vocês já beberam o suficiente pra ver o mapa do Brasil na Lua. Eu vejo o mapa do Brasil na Lua e lá ainda tem a Amazônia. Jardim do Tio. Nuvem seca, serradão e vão, o tempo para no infinito. Montes de homens vêm tudo do chão, tudo quer ser mais que só vivo. Tens o dom do olhar do tromedário, então pare o tempo se o intento for festivo. Do um nas fofas se rasgam também, o infinito é sem motivo. Todos querem ver mais do que vem, todo olhar quer buscar alívio. Tens o dom do olhar ao ver seu filho. Se todo olhar é pouco, então pra que sigilo? Na Lua eu vejo o mapa do Brasil. Já me deu nó na cabeça, gosto dos S's das curvas nos rios. E peço ao céu que me abasteça, estrelas brincando de não existir. Se tem a estrela, sol acesa e quase noite, se o nome te ferir. Olhar é pra si, filhote dessa beleza. Se tem a estrela, não vem seca, serras de um novo. O tempo para no infinito. Montes de homens vêm tudo do chão, tudo quer ser mais que só vivo. Montes de homens vêm tudo do chão, tudo quer ser mais que só vivo. Montes de homens vêm tudo do chão. Montes de homens vêm tudo do chão. Tens um louco olhar ao ver seu filho. Tens um louco olhar ao ver seu filho. Se todo olhar é pouco, então pra que sigilo? Na lua eu vejo o mapa do Brasil Já me deu dó na cabeça Gosto dos S's, das curvas, dos rios E peço ao céu quem me abasteça Estrelas brincam de não existir Se tem a estrela sol acesa E quase noite se o morro te ferir Olhar pra si, filhote dessa beleza Nuvem seca-se, nada do pão O tempo para o infinito